Pessoal belezinha, aqui quem fala com você sou eu o Foxy, e hoje mesmo lançou o FNAF 4, e eu já tô gravando, mas nesse vídeo aqui explicarei como esse novo game tá, e nesses próximos dias vou fazer o gameplay completo até o final, e depois explicar a história, mas, bora pro vídeo. Bom, o jogo é, está muito bom mesmo, primeira coisa que está diferente, é o menu do jogo, dessa vez não tem música, e aparece um tipo de animatronics em primeiro plano, e no canto superior direito, tá escrito FNAF 4 com uma fonte diferente e um fundo todo vermelho. Bom, como eu vejo o futuro, o jogo voltou com os minigames em formas de cutscene, mas os minigames, com diálogo, mas eu não vou dar spoiler nesse vídeo, só vou deixar rodando um pouco do primeiro minigame, e quando você entra em uma noite, há outro tipo de minigame, só que em 3D, sim é aquele com o plush trap, e o minigame funciona da seguinte forma, tem um contador ali que começa no 100, e seu objetivo é ter que conseguir ligar a luz com o plush trap no X que está no chão, Se você conseguir, você ganha 2 horas extras, ou seja, você só fica até 4 horas, mas se você não conseguir, se o contador chegar no zero, você toma um jump scare do plush trap. Bom, diferente dos outros, o jogo começa com um tutorial, para ir até as portas, você tem que clicar nelas, para olhar para a cama, clique embaixo, para o armário, clique no armário, e nas portas, apertar shift fecha as portas, control usa a lanterna, e X fecha o tutorial, E como funciona, o Freddy fica embaixo da cama, e você tem que olhar toda hora para a cama, para ver os minions, e quando você olhar e tiver 3 minions, o Freddy come o teu cu, e o Fox aparece na noite 2, você tem que ir lá no armário para ver, se ele está saindo, e se ele estiver com a cabecinha para fora, ele vai dar um jump scare escroto, mas se você não olhar o armário, ele sai correndo e se revela, e o Bonnie e a Chica, bom, quando você for para fora, Você tem que olhar para ver se eles estão lá certo, mas se você escutar uma respiração escrota, você tem que fechar a porta, e não ligar a lanterna, se não um jump scare, e para você, tá mais se eu deixar todas as portas fechadas, sua luz começa a piscar, ai você é fodido pelo Freddy, ou pelo Foxy Delícia, tá mais se eu não olhar as portas, vai ser que nem o FNAF, ou eles entram e te comem, é mais ou menos isso a jogabilidade, E os gráficos não tão muito bom, mas não atrapalha a jogatina, e até o Cupcake dá jump scare nesse negócio, bem esquisito, agora fica com os jump scare com o nosso amigo Rasbovski Oh my god, that was even more terrifying than Bonnie's, that was even more terrifying than Bonnie's, please leave, please, no, are you actually kidding me, I got killed by a fucking cupcake, I, 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 I don't think I'm gonna live this, I don't think I'm gonna live this, I don't think I'm gonna live this, what do I do, okay, I think you've left, I think, I'm gonna hope you're left, I, I, oh my god, I can't do this, That gets too hard, it's terrifying, please They come in the bedroom, they come in the bedroom, I, didn't expect them to talk, um, would do that, oh oh shit, oh you son of a bitch, oh my god, oh things are starting to move now, oh things are starting to move now, oh my, aah So there's nothing in here, can be put the table, o kadar, o kadar, o kadar, o kadar, o kadar Bom galera, então esse é o FNAF 4 Se você quer ver o gameplay desse jogo Se inscreva no canal E deixe seu gostei se você gostou do jogo Mas então é isso Vazei Tchau